Olá família, meu nome é Valdeira, você está aqui no Chit, estou sabendo. Gente, essa semana agora o YouTube está mandando um e-mail anunciando que está disponibilizando os novos termos do programa de parceria. Então o que acontece? Ele está comunicando a todo mundo que agora você vai poder, a partir de fevereiro, ele vai começar a apagar o YouTube Shorts. Só que o que acontece? Para você estar recebendo isso aí, certinho, para você estar sendo comunicado nessa parte, você tem um critério que descolocaram para você ter que seguir, que são as atualizações, os termos que você vai ter que aceitar de novo. Então vamos lá. Olha o e-mail que ele mandou para mim aqui. Olá, Chito, estou sabendo. O nome do meu canal. Provavelmente se você receber vai estar o nome do seu. Conforme anunciamos em setembro, desde setembro que está anunciando isso, o programa de parceria do YouTube, IYPT, está lançando novas formas de ganhar dinheiro e desenvolver seu canal na plataforma. Por isso, iremos disponibilizar os novos termos do programa esta semana no YouTube Studio. Então, eu acho importante colocar esse vídeo aqui, porque tem muita gente que não acessa o YouTube Studio. Às vezes, vai passar batido e vai ter problema. Então vamos lá. O que vai mudar? Uma das maiores mudanças é que os parceiros que geram receita poderão ganhar dinheiro com os anúncios mostrados nos feeds dos shorts. Olha, legal, hein? Olha se eu gostei. Acesse a central de ajuda para maiores informações sobre os termos atualizados. São os termos que a gente vai ter que assinar. O que eu preciso fazer? Tá, vamos lá. A partir dessa semana, você verá um banner informando que os termos estão disponíveis para revisão no YouTube Studio. Eu vou mostrar depois para vocês aonde vai ficar esse banner. Onde que vai mostrar esse banner aí. Aceite as novas condições até 1º de fevereiro de 2023. Então, até 1º de fevereiro agora, né? Para participar da receita de anúncios dos shorts a partir desta data. Se você perder o prazo... Olha, o YouTube tá dizendo isso aí, hein? Se você perder o prazo, você só começará a ganhar somente depois de acertar os termos. Então, se você aceitar agora, quanto antes você aceitar, quanto antes eles mandar para você e você aceitar, mais rápido você vai estar monetizando essa parte. Se você perder o prazo, você só começará a ganhar depois de acertar os termos. Beleza. Para continuar gerando receita no programa de parcerias do YouTube, você precisa aceitar os novos termos atualizados até dia 10 de julho de 2023. Então, para quem já é monetizado, você tem até 10 de julho de 2023. Quanto mais para frente você deixar, mais para frente você vai receber. Só que, olha lá, bem frisado aqui. Caso contrário, seu canal será removido do programa. Aí ele ia assim embaixo, né? Valeu para fazer parte da comunidade do YouTube, hein? Mas é isso aí. Então, eu queria dizer o seguinte. Se você perder esse prazo do dia 1º de fevereiro, até o dia 1º de fevereiro, né? Até o dia 10 de julho, o que acontece? Se você já é monetizado, você irá perder a monetização do seu canal, cara. Então, você tem que ficar atento a essa parte aí. Então, assina os termos de novo. Porque você já recebia pelos vídeos longos, né? Então, tinha um termo que você assinou para receber isso daí. Agora, você vai receber pelos shorts. O que acontece? São outros termos. Então, vai ser feito por módulos. Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui, ó. Quando você abre o seu YouTube Studio, na área de painel, né? Como você quer que seja em painel, aqui em cima vai ter uns informativos que ele passa para você. Tipo assim, volta aqui, ó. Ideias para você, parará. Então, aqui em cima vai ter um outro banner. Então, através desse banner, ele vai estar com as atualizações para você fazer. Para você poder assinar. É isso aí. E assim que sair a minha... Que eles mandarem para mim aqui a atualização, eu vou fazer um passo a passo aqui de como você vai ter que assinar isso aí. Beleza? Mas é isso aí. Se você gostou, não se esqueça. Não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de deixar seu joinha. E deixe um comentário aqui embaixo. O que você está achando dessa nova parceria do YouTube aí. O que você está achando deles estarem pagando pelos shorts, né? Acho que eu, para mim, particularmente, eu acho legal. É isso aí. Eu te vejo na próxima. E aí E aí E aí E aí E aí